Quando estiver aí, só avisar. Boa noite a todos. Estamos aqui dando continuidade ao nosso ciclo de palestras da Escola de Inverno de 2021, do Programa de Pós-Graduação e Computação da UF. Hoje a gente está recebendo um egresso do nosso programa, o professor Eric Rodrigues, que hoje está atuando na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, mas não faz muito tempo, não. Está fazendo quatro anos e ele defendeu o doutorado dele aqui na UF, fez mestrado e doutorado, mas ele vai conversar isso com vocês. Então, a ideia é justamente a gente trazer para palestrar aqui para os nossos novos alunos, para as pessoas que têm interesse em conhecer o programa de pós-graduação, um egresso do programa, bastante recente, que vai falar um pouquinho tanto da pesquisa que ele está fazendo hoje em dia quanto de como é que foi essa virada, de sair da realidade de doutorando, defender a sua tese e se tornar um professor pesquisador numa universidade federal. Então, é um grande prazer meu e, com certeza, de todos que fazem parte do programa receber aqui o Eric Rodrigues. Eric, a palavra está contigo, tá bom? Manda um abraço. Obrigado, Viterbo. Agradeço o convite. Assim como o Viterbo falou, eu vou tentar abordar um pouquinho desses tópicos de interesse ao longo do doutorado. O que aconteceu ali, o que me levou a fazer o que eu fiz. E, ao mesmo tempo, eu vou meio que mostrar o que eu fiz e o que eu tenho trabalhado também. Não sei se vai fechar exatamente em uma hora, mas eu espero que sim, porque eu não cheguei a dar esse seminário aqui em uma outra ocasião, a primeira vez. Então, para começar aqui, o nome está bem genérico, mas o que seria matemática discreta? Obviamente, a palavra discreta é o contrário da forma contínua da matemática. E parece meio óbvio, mas não é tão óbvio assim associar isso à própria inteligência artificial ou a qualquer processamento de dados. Porque o que eu quero deixar claro aqui, na verdade, é a forma de pensar. A forma de pensar discreta talvez traga um pouco temas e saídas para os problemas de vocês. Porque, muitas vezes, a gente acaba pensando de forma contínua para a solução dos problemas. E trabalhando de forma discreta, na verdade, todos os dados são discretos, basicamente. Alguns vetores de computação gráfica são baseados em funções e tal. Mas, enfim, na maioria das vezes, a gente está trabalhando com imagens, com volumes 3D, com dados mesmo, computados de algum lugar, guardados de algum lugar, que são características discretas. Então, talvez pensando um pouquinho dessa forma, a gente consiga encontrar algumas soluções diferenciadas, como eu encontrei ao longo do doutorado. Então, eu vou tentar passar um pouquinho da minha visão aqui para vocês. E isso, obviamente, dentro da inteligência artificial. Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre isso. A gente tem aqui, hoje em dia, esses três grandes círculos aqui, certo? Que seria a inteligência artificial, só em termos de definição ainda. A parte de aprendizagem de máquina, que seria um subconjunto da parte de inteligência artificial, certo? Só para ter um contexto geral. E o deep learning também, que é um subconjunto ali da aprendizagem de máquina, né? Ele está dentro do conjunto de aprendizagem de máquina. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes específicos, até porque definir inteligência artificial é muito difícil, né? Tem várias definições diferentes aí, de diferentes autores, né? Aprendizagem de máquina é um pouquinho mais fácil, tá? Mas eu acho que aqui o objetivo é só vocês entenderem o contexto geral desses conjuntos aqui, certo? Para não confundir os termos, né? As terminologias. Então, especificamente, eu vou estar falando um pouco mais de aprendizagem de máquina aqui, tá? Apesar do nome ser inteligência artificial, porque, enfim, não deixa de ser, certo? A gente vai comentar brevemente também sobre deep learning, mas é muito rápido, tá? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes também. Então, eu vou entrar em muitos detalhes também. Temos aqui, hoje em dia, né? Mais ou menos uma visão dessa forma, com relação à parte de aprendizagem de máquina. A gente teria aqui três grandes ramos, né? Vamos colocar dessa forma. O aprendizado não supervisionado, o aprendizado supervisionado. E o aprendizado por reforço aqui embaixo, né? Existem outras situações aí que a gente vai comentar aqui ao longo da apresentação. Também, né? Mas eu diria que os principais dois são esses aqui de cima, certo? O supervisionado e o não supervisionado. E daí a gente tem mais separações, né? Por exemplo, a classificação aqui dentro do supervisionado. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar meu mouse aqui, ó. Certo? Então, temos a classificação aqui. E temos aqui do lado, por exemplo, bem forte a classificação, né? Mas existem várias outras opções aí dentro desse ramo, né? E existem outras classificações de aprendizado também, né? Que as pessoas definem de forma diferente, tá? Então, imaginando que a gente tem aqui um conjunto de dados 2D, né? Na tela aqui, certo? Estou mostrando na tela para vocês. De duas classes diferentes. Aqui a gente teria a classe cinza e a classe azul, né? A gente pode solucionar esse problema do ponto de vista da classificação, né? Que é encontrar como definir um ponto, por exemplo, se um ponto cair aqui, ó. Se um ponto cair aqui, certo? A gente quer definir se ele é cinza ou se ele é azul, né? Então, existem diferentes formas de fazer essa predição, né? De trabalhar em cima dessa predição. Ah... Teríamos aqui, no contexto de aprendizado supervisionado, né? O acesso a essas classes, né? O que quer dizer isso? Os rótulos aqui, né? A gente teria o acesso a essas cores, né? Cinza e azul, certo? E a gente poderia fazer um classificador que, sei lá, separa o espaço com uma linha dessa forma aqui, certo? É óbvio que, nesse contexto, por exemplo, né? Antes de entrar na próxima questão. Então, se uma linha, um ponto cair aqui desse lado, né? Ele seria, entre aspas, classificado como azul, certo? Então, esse aqui seria uma abordagem bem básica, né? Bem simples para o problema de classificação, certo? Mas a gente, obviamente, pode vir a criar outros tipos de abordagens mais complexas, como, por exemplo, uma coisa um pouquinho assim, né? Que já não é mais um, apenas uma reta, né? E a gente pode extrapolar isso, né? Deixar um pouquinho mais complexo ainda, mais complexo, enfim. E aqui, esse, né? Se comparado com esse anterior aqui, a gente teria um pouquinho melhor de, uma acurácia um pouquinho melhor, né? Um acerto um pouquinho melhor, certo? Então, para o mesmo problema, a gente tem ali diversas formas de fazer bandidos preditivos, né? Diversas formas de prever as situações que a gente não conhece ainda, né? O aprendizado não supervisionado, a gente tem os mesmos, a gente poderia ter os mesmos dados aqui numa ilustração, né? Só que a gente não está vendo as classes, né? Então, a clusterização, por exemplo, é um exemplo disso, né? Nesse caso, a gente teria que separar aqui em K clusters, né? Você pode, em alguns algoritmos, você passa o K como parâmetro, em outros você simplesmente segrega. Ele acha o K para você, né? A quantidade de clusters que tem ali dentro dos dados, né? Isso varia de algoritmo para algoritmo. Mas o ponto é que, no não supervisionado, a gente não tem acesso aos rótulos, né? A gente não vê a cor das bolinhas, certo? Então, aqui a gente, no anterior, a gente separou em dois clusters, né? Aqui a gente também conseguiria separar em dois clusters, só que a gente teria que fazer isso sem ver a cor dos dados, certo? Isso é um tipo de aprendizado não supervisionado. Então, a gente tem aí o KNN, né? Que é, talvez, o mais básico de todos os classificadores, né? Que ele vai usar distâncias e um K, certo? Que é um parâmetro do algoritmo. E, imaginando que você está querendo prever o rótulo, a classe desse ponto aqui, você vai acessar ali, se o K foi igual a três, as três mais perto desse ponto, né? E vai ver se ele é quadradinho ou bolinha, né? Normalmente, se usa a moda aqui, né? E aqui, nesse caso, ele seria classificado como quadradinho, certo? Temos as árvores de decisão, tá? Aqui a gente vai ter critérios, né? Que vão separar aqui, vão fazer... São ifs, né? Nada mais do que são ifs aqui, né? Esses critérios da árvore, tá? Então, a gente tem aqui, normalmente, um critério zero, um critério zero, né? Normalmente, é inversão, se for uma árvore binária. Então, a gente vai caminhando dentro dessa árvore, com base nos critérios selecionados. Aqui a gente tem os atributos da nossa base de dados, né? Que seriam as colunas. E aí, a gente chega lá no final, no ramo, né? Em uma das duas classes possíveis aqui, nesse caso, que é o bolinha ou o quadradinho, né? A gente tem os SVMs, né? Aqui também, numa abordagem, numa ilustração simplificada, né? A gente teria que separar o espaço e ajustar os gaps aqui para separar bem esse espaço de classificação, né? Colocando, sei lá, bolinha de um lado e o quadradinho do outro, por exemplo, né? A gente tem as tabelas de decisão, que a gente pode achar regras dentro dos dados, né? Regras de associação, ou simplesmente regras frequentes ali dentro dos dados, né? A gente verifica os dados, lê os dados e acha essas regrinhas, né? E acha a... E aí, por exemplo, uma conjunção dessas regras, né? Se a regra zero e a regra um for verdadeiras, né? Quer dizer que a classe dessa instância seria uma bolinha, né? Se for true e false aqui, seria uma bolinha também, né? Se for false e true aqui, seria um quadradinho, né? Enfim, então é só uma ilustração rápida dos tipos diferentes, né? De algoritmos. Temos as redes neurais aí, que são bem famosas hoje em dia, né? Bastante utilizadas. Também numa versão simplificada aqui, certo? Que a gente teria os atributos da base. Teríamos pesos aqui, funções de ativação, né? Enfim, entre outras coisas aqui que eu não estou comentando, né? Pode ficar bem complexo isso aqui. Temos essas camadas... Hidden, né? São escondidas, camadas escondidas dentro da... Da própria rede neural, né? E o tráfego, né? Da entrada até a saída. Tem funções de ativação aqui dentro que vão ativando certos caminhos, né? Com pesos. Que vão chegar lá no final e vão dizer se é um quadradinho ou uma bolinha, certo? Então, até agora a gente viu aqui diferentes formas de fazer a mesma coisa, tá? Todos esses tipos aqui, né? São classificadores, né? A gente quer dizer se uma instância seria quadradinho ou bolinha. A gente tem diversas formas de fazer isso. No Deep Learning, né? Que é uma palavra que está bem na moda hoje em dia. A gente tem uma rede neural... Um pouco... A principal diferença é que a gente tem uma rede neural maior, né? Bem maior que as comuns ali, as mais simples, tá? Então, a gente tem várias camadas internas aqui. E o nome profundo, Deep, né? Vem justamente disso, tá? Justamente por ser uma rede muito grande. E isso aqui está sendo muito utilizado hoje em dia, né? Enfim, basicamente toda a parte da computação visual ali, hoje em dia, usa Deep Learning, né? Algoritmos de Deep Learning. Tem um motivo muito específico do porquê que isso acontece, tá? Que ajuda a utilização desse tipo de algoritmo, né? Mas existe um teorema que comenta sobre a questão de não existir, né? Apenas um modelo ali, né? De otimização. A solução de problemas de otimização. Que é sempre melhor que os outros, né? Então, em tese, as redes neurais, elas não vão ser sempre melhor que os outros tipos de classificadores, né? Mas por que que na prática a gente acaba vendo ali os algoritmos de Deep Learning sendo bastante utilizados aí na indústria e na parte científica, né? É por conta da associação com o hardware, né? Então, a gente tem ali, por exemplo, os algoritmos de Deep Learning normalmente rodam na placa de vídeo, tá? E por rodar na placa de vídeo, eles conseguem um treinamento muito mais acelerado, né? Eles têm uma característica muito paralela, diferente de alguns outros tipos de classificadores. Então, a gente consegue treinar muito rápido isso aqui, né? Na placa de vídeo. Mais rápido do que outras abordagens de classificação, certo? E aí, por se beneficiar do hardware, né? Os algoritmos de Deep Learning tiveram esse boom aí enorme. Não é só por isso, né? Mas esse é um dos grandes motivos. Inclusive, se vocês pegarem ali os algoritmos clássicos de Deep Learning, de rede neural, perdão, vocês vão ver que normalmente eles são até bem mais lentos do que os outros tipos de algoritmos, né? E às vezes são até piores em termos de acurácia, né? Em termos de acerto. Então, o meu primeiro ponto é o seguinte. Por que os outros algoritmos não estão na placa de vídeo ainda, né? Por que os outros tipos de classificadores não foram para a placa de vídeo ainda? Um dos motivos é porque... Primeiro, esse aqui foi o que começou tudo, né? Mas um segundo motivo seria porque é difícil, né? Não é impossível, mas é difícil de colocar lá de uma forma eficiente, né? Então, a primeira sugestão de tema de pesquisa aí já seria essa, né? Como colocar outros classificadores na placa de vídeo, né? Fazer isso de forma legal, né? De uma forma eficiente, certo? E isso por si só já dá um trabalho muito bom, né? Enfim, teria ali uma série de oportunidades de pesquisa relacionada a isso, né? Então, fica esse primeiro questionamento, né? Por que os outros algoritmos não estão ali na placa de vídeo ainda, né? A gente tem algumas poucas exceções aí. Inclusive, ainda no contexto de rede de deep learning, né? A gente tem uma coisa chamada overfit, certo? Que é um super ajuste ali dos dados do nosso modelo preditivo aos dados de treinamento, né? Ele fica meio que cego, ele fica muito acostumado aos dados de treinamento e não consegue generalizar muito bem, né? Então, eu uso essa imagem aqui, certo? Inclusive, nas aulas, em algumas aulas de machine learning, que eu já lecionei. Nesse caso aqui, por exemplo, se a gente treinasse nessa metade, testasse nessa outra metade aqui, a gente teria até um acerto bom, né? Provavelmente, dependendo do algoritmo ali, obviamente. Mas a tendência disso acontecer é bem maior, porque a gente tem padrões similares, né? Se a gente treinar aqui nesse pedaço e testar nesse outro pedaço, obviamente, é que a gente não vai ter um acerto legal, tá? Na maioria dos casos. Ainda no contexto de deep learning, né? De rede neural, a rede neural é um dos algoritmos que mais dá overfitting, tá? Então, assim, que isso é uma característica ruim, né? Você ter esse super ajuste ali aos dados de treinamento, né? Você não ter uma capacidade muito grande de generalização, tá? Então, assim, isso é uma característica ruim, né? Então, mesmo com essa característica ruim dela, né? Tem outras características muito boas, mas mesmo com esse ponto negativo, a gente tem ali a predominância dos algoritmos de deep learning hoje em dia, né? Então, aqui nesse contexto de overfitting, né? Normalmente, o ideal não é você treinar com metade, testar na outra metade, randomizar às vezes, né? Mas, enfim, isso aqui não vem ao caso. Eu só queria comentar que o deep learning em si, ele é propenso, né? A overfitting mais do que outros modelos preditivos aí. A gente tem outro tipo de classificadores, tá? A gente tem aqui os bezianos, né? Enfim, outros metaclassificadores que eu não comentei. A gente tem classificadores baseados em distâncias, em funções, em matemáticas. A gente tem os ensembles ali que vão juntar vários classificadores, né? Mas, normalmente, isso aqui não muda muito a forma que vocês viram até agora, que eu mostrei para vocês, né? Nos exemplos gráficos ali. E aí eu faço uma pergunta que seria se ainda há espaço para mais algum tipo diferente de classificação, né? Algum algoritmo diferente, alguma forma diferente de ver, né? E por que é importante, né? Ter diferentes tipos de classificadores ali, ou diferentes abordagens para treinar e para predizer coisas, né? Para encontrar padrões, né? Então, o teorema do No-Free Line Theory, né? Então, ele argumenta justamente isso, né? Que é mais específico para o problema de otimização, tá? Mas é bem... Dá para trazer para o contexto de aprendizagem de máquina de forma bem fácil. Mas, resumindo bastante, né? Diferentes formas de encontrar padrões vão ter ali, né? Diferentes resultados em diferentes tipos de dados, né? Então, algum tipo de dado específico talvez seja melhor, interaja melhor com algum tipo, com algum modelo, né? Com um classificador específico, certo? Então, isso justifica a gente ter ali diferentes formas de encontrar padrões ali dentro dos dados, certo? Nunca é ruim ter bastante opção, certo? Então, quanto mais opção, melhor. É mais nesse contexto mesmo, né? Da pergunta aqui em cima, se há espaço para algum tipo diferente de classificação, certo? Então, imaginando que a gente tem aqui dados fractais, por exemplo, né? Imagina esses pontinhos pretos aqui, que estão muito pequenininhos, né? Mas imagina que a gente tem aqui um cenário 2D, né? Duas dimensões, altura e largura, né? E a gente tem essas disposições espaciais aqui desses pontos, né? Formando o fractal. A gente viu aqui em contextos anteriores que é fácil, né? Separar, enfim, seria fácil fazer uma separação aqui com uma linha, né? Nesse contexto aqui. Nesse tipo de dado, né? Não é tão difícil, certo? Ou alguma coisa assim, né? Mas no contexto de... Nesse contexto aqui, fractal, né? A gente tem um pouco mais de dificuldade, né? Como é que a gente traça uma linha aqui, né? Separando os dados, certo? Imaginem, por exemplo, um fractal em cima do outro aqui. Um fractal simbolizando uma classe e o outro fractal simbolizando uma outra classe, né? Daí, como é que a gente separaria esses dados ali usando os modelos convencionais, tá? Nenhum deles é muito bom com esse tipo de dado aqui. Nenhum deles. Talvez a rede neural ali tenha uma superioridade, né? Mas, novamente, ela tem uma tendência maior para ter a da overfitting, né? Mas a grande maioria aqui não vai ter, não vai ser bom, tá? Na tarefa de predizer e entender como é que funcionaria uma disposição de dado fractal, né? Então, as árvores de decisões, elas colocariam quadradinhos, assim, né? Porque os ifs, eles são separações lógicas ali do espaço, normalmente, né? Então, a gente teria vários quadradinhos aqui, assim, que simbolizariam, né? Os pedaços do fractal, enfim. E vários outros modelos vão ter outras formas diferentes de fazer essa associação, né? Mas o principal ponto aqui é que nenhum modelo é bom nisso aqui, né? Então, esse foi um dos motivos da minha... o que levou, né? O desenvolvimento da minha proposta de doutorado, né? Tentar melhorar essa situação, né? Fazer... Deixar um pouquinho mais tratável do ponto de vista matemático, né? Como abordar isso aqui, porque nenhum, até o momento, estava fazendo isso da forma mais adequada, né? Para quem não conhece, fractal é uma função ali que normalmente ela é recursiva, né? Ela tem algumas poucas iterações. Aqui, por exemplo, como que a gente constrói esse cenário aqui? Se vocês começarem com um pontinho no centro aqui e ficarem arremessando pontos, né? Pixels aqui, de qualquer direção, com uma probabilidade de agarrar num ponto já existente, vocês vão criar essas estruturas aqui, tá? Então, aqui a gente tem duas situações com probabilidades diferentes antes de agarrar nos pontos já existentes da imagem, né? Mas é justamente esse mesmo contexto. A gente tem um ponto inicial no centro aqui, nesse caso, e vai arremessando pixels aqui de diferentes direções, e se ele encostar em algum pixel preto, né? Ele vai, gruda e fica ali, né? E aí, ao longo do tempo, você tem esse tipo de imagem aqui, certo? Então, nesse contexto, né? Além do conteúdo fractal, né? Aqui a gente teria mais um exemplo, né? Que seria, por exemplo, de dados transpostos, né? E dados difíceis de separar. Aqui eu trago um pouco do contexto de imagens médicas, né? Que tem bastante esse tipo de coisa, né? De translação de conteúdo, de imagem, ou de conteúdo de imagem. Então, a gente poderia ver aqui, mais ou menos, como uma classe aqui, uma delas sendo preta, né? E outra sendo cinza. E aí, novamente, vem aquela pergunta, como é que a gente separa? Como é que a gente usa o modelo peritivo para separar esse tipo de coisa aqui, né? Obviamente, eu estou simplificando bastante, tá? Estou colocando tudo em 2D aqui para ficar mais visual e mais fácil de pegar a ideia, né? Mas, talvez seja meio óbvio que é meio difícil de traçar uma linha aqui, né? É meio difícil de usar, talvez, uma árvore de decisão aqui, né? Talvez seja difícil de achar uma regra, né? de decisão. Aqui, por exemplo, essa classe é uma função da classe anterior, só que transposta, né? Então, de repente, olhando para essa forma, olhando dessa forma, a gente tem uma solução melhor do que usando as abordagens tradicionais ali de predição, certo? É literalmente a mesma imagem, só que transposta, né? Ela está transladada, na verdade, não transposta. Então, ela está movimentada um pouquinho nessa direção aqui, né? com relação ao preto, certo? Então, talvez, colocando essa modelagem no seu sistema, no seu classificador ali, na sua forma de enxergar padrões, né? Você tem um resultado melhor do que os algoritmos que já tem, eles já existem na literatura, certo? Então, passando um pouquinho rápido para o contexto do que foi a minha tese de doutorado, o principal tema ali, né? Seria a aplicação da morfologia matemática no contexto de classificação, tá? No contexto de aprendizado de máquina, mas principalmente no contexto de classificação. Então, não vou entrar aqui em detalhes matemáticos, tá? Mas, basicamente, para ficar bem ilustrativo, a gente teria aqui um conjunto, uma imagem, né? Que pode ser vista como uma imagem binária, a gente tem cinza e branco, né? E se a gente dilatar essa imagem, aqui tem a operação, a gente aumenta, óbvio que essa dilatação depende de uma coisa que é chamada elemento estruturante, né? Mas ela vai ter um crescimento ali, né? Relacionado ao conjunto inicial, certo? Que são essas cinzas aqui. A gente teria um crescimento, né? Essas operações, elas são operações de uma área chamada morfologia matemática, né? Tem algumas operações mais complexas do que essa aqui, né? Essa aqui seria a mais básica de todas. E a gente tem também essa aplicação da dilatação em cinza, tá? Então, ela pode ser feita em binário, pode ser feita em cinza também. Ao lado direito aqui. E nesse caso, a gente tem aqui uma continha um pouquinho diferente, né? Que a gente está trabalhando em dados cinzas, né? Que são pixels que variam de 0 a 2 com 5 normalmente. Então, só para ilustrar aqui para vocês verem que existe a possibilidade de aplicar também em dados em tons de cinza, né? Temos a erosão, por exemplo, que seria a operação dual ali da dilatação, né? Então, em vez de ela aumentar aqui, nesse caso, ela vai diminuir, certo? E a forma de diminuir depende do elemento estruturante. Então, isso aqui vai definir como que você vai diminuir ou como que você vai aumentar. Também é aplicável em imagens de cinza, tá? Existe uma abordagem já na literatura para a extração de clusters, para a criação de clusters, né? de algoritmos de classificação chamada BMCA, tá? Tá aqui o nome. Então, por exemplo, se vocês aplicarem operações que estão chamadas de abertura e fechamento, que nada mais são do que aplicação de dilatação seguida por erosões, tá? Então, você aplica uma, depois aplica o outro, né? Ou vice-versa, certo? Ou pode fazer o contrário também. Então, se a gente for aplicando esse tipo de operações em dados, né? A gente vai gerando isso aqui, vai gerando isso aqui, vai gerando isso aqui, né? Então, isso aqui seria uma extração de centros de clusters, né? Então, a gente conseguiria usar isso aqui para clusterizar as instâncias, né? Ou até para escolher um número de clusters ali para aquele tipo de dado, né? Qual que seria o número de clusters ideal. Isso aqui é uma das formas de clusterização por densidade, tá? Então, existe... É um subtipo de algoritmos de clusterização, né? Que funciona com base em densidade. Uma das abordagens é essa que eu estou mostrando para vocês, tá? Aqui mais exemplos de dilatação, certo? Então, a gente tem aqui uma imagenzinha sendo dilatada, certo? Aqui a gente tem uma imagem em cinza sendo erodida, né? Dilatada aqui embaixo, dilatada aqui embaixo, uma binária, né? Inclusive, isso é usado também para remoção de ruído, tá? Então, tem um exemplo aqui. E aí, o que que eu fiz, né? Uma das minhas contribuições lá do doutorado foi trazer essa abordagem para o âmbito da classificação, né? Então, aqui, imaginando que a gente tem esses dados de entrada aqui, certo? Quadradinhos verdes e bolinhas vermelhas, né? Simbolizando duas classes diferentes, né? Aqui a gente tem a base, aquela base da Iris, né? Aquela base bem conhecida lá da UCI. Só que aqui a gente está usando só dois atributos, né? Da base. Então, está simplificado aqui para poder ficar visual, né? Senão, fica um pouquinho mais difícil de visualizar. Então, a gente teria essas instâncias aqui, né? Esses pontos botados aqui no espaço, espaço 2D, certo? Somente dois atributos, né? E a gente poderia crescer, a gente poderia pegar, por exemplo, ou o verde ou o vermelho e crescer essa região, né? Com base na visão morfológica ali que eu acabei de mostrar para vocês. E aí, usar esse crescimento de região aqui para classificar novos dados, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem quatro resultados diferentes aqui embaixo, né? De implementações lá que eu usei na minha tese. Então, vocês podem ver que aqui, por exemplo, nesse último ele deixou cinza aqui, né? Que seria equivalente à classe vermelha, né? Então, é bem diferente das outras duas abordagens aqui, ó. As outras três, né? Todas tamparam essa parte aqui, mas de fato, a gente não tem nenhum dado aqui, ó. Se vocês pararem para pensar, pode ser que seja vermelho, né? E aqui, inclusive, pode ser que seja verde também, né? Então, só para ilustrar mais uma vez como que é importante ter diferentes abordagens para gerar modelos preditivos, né? Porque a gente tem essa diferenciação aqui, ó. O tempo todo, né? Cada modelo vai ser capaz de achar padrões de forma diferente, né? E talvez juntando vários, a gente tem ali também, inclusive com a parte de ensemble, né? Que junta vários classificadores, a gente tem, às vezes, uma classificação até melhorada, né? Porque a gente usa diferentes abordagens ali. Então, mais um exemplo aqui. Esse dado aqui está bem simples, né? Bem fácil de ver, porque também não está tendo muita sobreposição, né? Estão bem separados aqui. Esse segundo aqui já é um pouquinho mais complicado, porque tem muita sobreposição dos dados aqui, quadradinhos verdes e bolinhas vermelhas, né? Então, nesse caso aqui, a gente teria, por exemplo, também exemplos gerados por algoritmos morfológicos, né? Que foi a minha proposta ali do doutorado. Então, a gente pode escolher uma das duas classes, crescer essa região, né? E usar esse espaço aqui como o modelo preditivo, né? Então, voltando aqui, ó. Se cair aqui nesse cinza claro, seria bolinha vermelha. Se cair no cinza escuro, seria quadradinho verde, né? E valeria essa regra para qualquer um desses quatro modelos aqui, porque tem essa variação, porque foram usados elementos estruturantes diferentes, né? Então, isso e parâmetros diferentes também, algoritmos diferentes, né? Mas tudo isso pesa, pesaria na geração do modelo, certo? Então, aqui também a gente tem abordagens diferentes, né? Óbvio que teve muito mais do que isso, tá? Eu peguei algumas e coloquei algumas só lá na tese, né? Mas tiveram visualizações bem mais diferenciadas do que essas quatro aqui que vocês estão vendo, né? Então, aqui, essa aqui é um pouquinho mais difícil de ver, certo? Porque tem muita sobreposição, certo? Então, aqui, ó, a gente vê que tem muita, muitas instâncias juntas ali das duas classes, né? Mas o algoritmo optou por deixar cinza escuro nessa parte aqui, certo? Que simbolizaria, no caso, o quadradinho verde, né? Então, se cair um ponto aqui, né? Se cair um ponto aqui, ele vai ser classificado como a quadradinho verde, certo? Então, lá na época do doutorado, né? Eu rodei alguns experimentos ali com os classificadores, né? E lá na situação, eu consegui ter resultados ali que foram melhores ou iguais a 14 outros classificadores em 8 das 8 bases de dados que eu testei, certo? Então, eu peguei bases ali que não são tão grandes, né? Mas, obviamente, tinha que... Não podia ser também gigantesco para o contexto do meu trabalho ali, porque senão eu não ia conseguir avaliar nunca e terminar nunca, né? Até porque eu estava fazendo uma coisa nova, né? Uma coisa diferente do usual. Então, eu consegui mostrar lá pela tese que é possível, né? Conseguir resultados legais, certo? Foi a minha contribuição inicial, né? É óbvio que precisaria de mais desenvolvimento nessa parte, né? Esses tipos de classificadores teriam que ser mais desenvolvidos, né? Mais trabalhados para conseguir ali resultados ainda melhores, né? E, de repente, ficar competitivo, né? Bastante competitivo com relação a todos os outros classificadores ali. E, talvez, em outras bases que não tenham sido testadas aqui, né? Ou até, de uma forma geral mesmo, ou até, de repente, mais competitivo, né? Do que outros modelos de classificação, certo? E aí, só para ilustrar aqui alguns pontos positivos, né? Dos classificadores morfológicos, no caso, né? A gente consegue matematicamente tratar a questão dos dados fractais que eu mostrei para vocês ali no slide. É bem visual, né? Pelo menos em duas dimensões vocês conseguiram ouvir, né? O que estava acontecendo, certo? Então, dá para ilustrar bastante bem. Para mais dimensões, obviamente, fica difícil, né? Mas tem sempre a redução de dimensionalidade ali que dá para aplicar em algumas situações, né? Ele consegue bons resultados, né? Que foi o que eu consegui mostrar e provar lá, inicialmente. Se comparado com outros classificadores ali da literatura. Tem uma classificação muito rápida, né? E o treinamento também porque fazer aquele tipo de crescimento ali ele pode ser feito na placa de vídeo e de forma paralela, né? Então, a gente consegue crescer o pixel ali cada núcleo da placa de vídeo consegue crescer um pixel de forma paralela, né? Ao mesmo tempo. Então, ele é paralelizável. Ele é altamente paralelizável, né? Assim como são as redes neurais, tá? Então, ele tem uma característica semelhante ali com a rede neural que é essa questão da paralelização, né? Outros modelos outras abordagens de classificação não vão ter talvez a mesma facilidade de paralelização, né? Inclusive, isso foi um dos temas que eu falei que é interessante de buscar, né? De tentar a solução, certo? Trazer esses outros algoritmos para a placa de vídeo, né? De forma eficiente, obviamente. E para quem não conhece o contexto na placa de vídeo lá a gente tem os núcleos meio que processam em paralelo a informação então, por exemplo na placa de vídeo na CPU normal ali do computador vocês teriam um processamento mais sequencial ignorando, obviamente os múltiplos núcleos ali mas o ponto é que na placa de vídeo tem muito mais núcleos tem milhares de núcleos, né? E esses núcleos eles operam entre aspas em paralelo ali de forma em um a um, né? Então, é um tempo só para fazer vários ao mesmo tempo, né? Então, dá para crescer por exemplo, pixels vários em um tempo só, né? Diferente de fazer isso na CPU, por exemplo que levaria muito mais tempo porque teria que ser sequencial primeiro um, depois o segundo depois o terceiro e assim vai, né? Alguns pontos negativos a gente tem aqui um consumo bastante elevado de memória, né? Porque o que vai definir esse tipo de classificação aqui é o próprio espaço, né? Então, a gente tem que rotular o espaço e a gente consegue algumas formas de otimizar esse gasto de memória, né? de comprimir, por exemplo a descrição do espaço mas é um ponto negativo que ainda teria que ser melhor trabalhado, certo? Mas, além disso também é um pouco difícil de trabalhar com várias features então, quando a gente começa a trabalhar com várias dimensões ele fica muito lento, né? Porque não é que é impossível dá para aplicar essas questões morfológicas que eu mostrei para vocês ali nos slides anteriores em várias dimensões ele é perfeitamente possível de trabalhar com N dimensões porém é lento, né? É bem lento então teria que ser feita algumas concessões ali para ter um processamento mais em tempo real, certo? Então, tem algumas alternativas para trabalhar, né? Para tentar melhorar isso aí, né? Compressão de dados é uma delas, né? Enfim, e algumas outras fórmulas matemáticas ali para melhorar esse tipo de coisa esse tipo de descrição Então, temos aqui um contraste enfim, esses aqui são os principais pontos, né? Tecnicamente essa abordagem morfológica ela é talvez seria a mais rápida de todos, né? Em termos de classificação porque basicamente você só olha diretamente a posição que você quer se tem uma instância ali que você quer classificar você olha lá no espaço e diz se ela é se ela é quadrada ou bolinha, né? Enfim, acabou não faz uma não percorre uma árvore você não enfim não percorre uma rede neural tá? Então, é um pouco mais rápido, né? Porém, tem essa questão do peso na memória, né? Que ficaria aberto aí para ter mais desenvolvimento E aí, de forma paralela ali ao meu desenvolvimento da tese, né? Eu me deparei com um problema que era o seguinte eu estava justamente tentando fazer isso que eu comentei com vocês que era dilatar esses pixels na placa de vídeo, né? E aí, pensando numa imagem a gente tem uma matriz, certo? Então, imaginem que se a gente tem aqui um pixel no centro a gente quer percorrer em volta desse pixel, né? Crescer em volta desse pixel de acordo com uma função de distância, né? Então, para Chebyshev e Manhattan que vocês estão vendo aqui embaixo é bem simples, né? Enfim, todo mundo sabe fazer isso aí de forma trivial e ambas aqui salientando um ponto, né? Ambas são distâncias quadradas aqui só que rotacionadas seria a diferença, né? Então, imaginando que a gente tem esse pixel central aqui a gente tem o quadrante superior aqui da direita, né? Com relação a esse pixel aqui então, por exemplo esse pixel aqui esse aqui está à distância 1 desse, né? Esse aqui está à distância 2 desse, perfeito? Então, a gente tem aqui é quadrado, né? Então, ó 3, 4 assim vai Na Manhattan obviamente é um losango, né? Então, a gente tem a coisa na diagonal aqui, 2, 3, né? 4, certo? Isso aqui é bem fácil de implementar na placa de vídeo mas tem que salientar um ponto aqui que aqui eu não estou querendo calcular a fórmula matemática dessas distâncias eu estou querendo literalmente acessar os pixels primeiro eu quero acessar os de distância 1 depois eu quero acessar os de distância 2 de forma direta sem gastar muito processamento, né? Agora, de chegar nele direto, né? Acabou de processar todos os de distância 2 já pulam direto para o 3, né? de forma direta também, certo? Sem gastar processamento, né? Então, isso aqui é bem simples de fazer com essas duas distâncias, né? Mas qual é o ecligiana não é porque a ecligiana ela vai precisar ali de uma aproximação vocês vão ter que usar um kernel vai ter que calcular ali antes então isso já introduz um monte de tempo a mais para processar ou vocês teriam que calcular também dá para fazer o cálculo em tempo real mas também é mais lento, né? Então, envolve muito mais estruturas ali ao longo do processamento que vão deixar o processamento mais lento Então, enquanto eu estava trabalhando nessa parte dos calcicadores morfológicos eu acabei criando essa distância aqui e eu fiz o algoritmo primeiro, tá? Eu não fiz a fórmula matemática então ele cresce dessa forma, né? Então, a gente tem o pixel central aqui os pixels de distância 1 para esse centro está aqui, né? Aí 2 aqui só tem 1, né? 3 aqui nas pontinhas então é bem diferente o padrão é bem diferente desses outros dois aqui, certo? Não é uma distância quadrada, né? Então, peraí que eu não estou precisando apagar aqui Agora foi Então, aqui a gente não tem uma distância quadrada a gente tem um octógono aqui, certo? É um polígono aqui de oito lados, né? Então, isso aqui é um pouco mais próximo da distância euclidiana, né? Que é um círculo, certo? Do que um quadrado, né? Está um pouquinho mais aproximado E uma coisa que eu descobri depois, né? Que no começo não veio, obviamente isso aqui eu tive que fazer muito cálculo matemático tive que degustar bastante tempo, né? Se a gente somar essas duas coisas aqui a gente tem isso aqui Certo? Porque aqui a gente tem um pico aqui em cima dos lados, né? Embaixo aqui a gente tem os picos justamente nas posições do octógono aqui, ó nessas posições Então, combinando os dois a gente tem o octógono, né? Mas não foi tão trivial no começo pra mim, certo? E o que eu fiz de desenvolvimento lá foi o algoritmo, né? Então, não foi a parte matemática discreta, né? Perdão, a parte matemática contínua não foi a soma dessas duas funções foi, na verdade, o cálculo na placa de vídeo, certo? Desses valores da direita aqui, né? E como fazer isso de forma imediata como pular as casinhas ali de forma imediata e rápida, né? Pra chegar no valor e já ler aquele valor e já continuar processando, né? E ir subindo de forma rápida, certo? O objetivo aqui é ser bastante eficiente, né? Então, ainda lá no contexto do doutorado, né? Enfim, que puxou daquilo ali a gente tem mais algumas distâncias aqui alguns exemplos de distância, né? Então, a gente tem a colidiana aqui redondinha E a gente tem a proposta aqui embaixo no canto direito embaixo, né? Com p igual a 1, certo? E temos com p diferentes aqui que esse p vem da distância de Minkowski, né? Então, se a gente deixar um p menor do que 1 a gente tem uma coisinha uma forma um pouco mais assim, né? Que já não é uma métrica essas aqui não seriam uma métrica E aqui também a gente tem exemplos de não métricas, né? Esses dois primeiros aqui na esquerda e em cima, né? Da Minkowski com p menor do que 1 Mas, enfim aqui fica a ilustração de diferentes distâncias, né? Como é que elas funcionariam ali nos dados, né? E o algoritmo é esse, né? Da distância Então, é assim que eu percorri, certo? A vizinhança ali do pixel, né? Não vou entrar em detalhes aqui, tá? Não é complicado porque qualquer um consegue entender se lê o algoritmo não tem dificuldade nenhuma mas, obviamente, não dá tempo de explicar aqui então eu só vou deixar a imagem aqui para quem quiser dar uma olhada depois com calma Então, eu tive lá essa diferença de tempo eu consegui calcular aqui, ó com essa distância octagonal, né? Enfim, variando a distância aqui do lado em B, né? Nessa coluna aqui Então, eu consegui tempos bem similares a de Chebyshev e de Mahato, né? São distâncias quadradas, certo? Então, se vocês olharem todas as situações aqui estão bem próximas, né? Às vezes até mais eficientes aqui por exemplo Agora, o eclidiano é muito mais lento se a gente for trabalhar aqui no círculo, né? Olha a diferença com relação às outras três distâncias, né? Então, isso aqui é um exemplo muito legal por quê? Porque isso aqui era algo que eu não estava esperando trabalhar, né? E eu não estava imaginando que eu ia acabar fazendo isso aqui Isso aqui foi uma coisa que surgiu por acaso acidentalmente trabalhando no outro tema, né? E eu acabei publicando obviamente isso aqui, né? depois de terminar os cálculos lá e conseguir, enfim primeiro visualizar que era a soma das outras duas distâncias, né? E escrever melhor o algoritmo e tal e fazer os testes Mas isso acabou virando um artigo, né? Numa revista boa, né? Não é nessa revista aqui, certo? Que é a parte de Recognition Letters Então, está aqui o título do artigo que vocês quiserem dar uma olhada depois, certo? Mas é basicamente focado nessa distância, né? Tem alguns experimentos que eu faço ali, certo? Com relação à distância Mas isso veio depois de uma degustação ali do trabalho do doutorado, né? Enfim, tive que avaliar ali tentar chegar na solução melhor para construir esse artigo aqui mas veio tudo meio que acidentalmente trabalhando em uma coisa acabei descobrindo outra, né? Que foi muito legal na verdade ter feito esse algoritmo, né? Às vezes eu acho que foi até melhor do que a proposta principal, né? Eu tenho essa dúvida, inclusive E hoje em dia, inclusive nesse ano eu publiquei mais um artigo aqui que é uma implementação na placa de vídeo também da distância de Hausdorff, né? Que ficou, né? Da forma que eu implementei lá a mais rápida do mundo, tá? Assim, de forma bem significativa, né? Tinha uma outra abordagem publicada na Tepam sobre a distância de Hausdorff que era muito boa também mas eu consegui fazer muito melhor, né? Usando essa mesma ideia aqui da iteração ali de vizinhança, né? Na placa de vídeo, tá? Então ficou muito mais rápido Se não me engano tem um experimento lá que é 0,7 segundos no meu caso e o outro caso é 2 dias, sabe? Alguma coisa nesse sentido E calculando com o mesmo número, certinho, né? Só que a diferença de tempo foi brutal, tá? Então a gente tem aqui dentro do contexto de aprendizagem de máquina, né? O supervisionado e o não supervisionado A gente tem outras categorias aqui relacionadas, né? Que eu não comentei mas é bem interessante comentar, né? Por isso que eu trouxe elas aqui A gente tem o Transfer Learning que é o aprendizado de transferência Enfim, em alguns casos você pode treinar uma rede ali pra alguma tarefa específica e reencaminhar aquele treinamento pra um problema parecido com aquele primeiro problema, né? Isso aqui é um tópico muito interessante que se eu tivesse um doutorado talvez eu trabalharia nisso aqui especificamente nesse Transfer Learning A gente tem aqui o enriquecimento da base de dados, né? A gente tem o aprendizado sempre supervisionado, né? Que ele pode ser visto ali como enriquecimento da base também Um aumento da base de dados, certo? Esse nome aqui algumas pessoas não gostam muito dele, né? Mas basicamente é você aumentar ali resumindo bastante a base de dados, certo? E usar ali alguns rótulos fabricados pra poder fazer classificação é mais ou menos isso Temos o aprendizado por reforço que é uma coisa que também está em crescimento mas ele tem uma certa limitação com relação aos outros tipos de aprendizado E temos também uma questão de sonhos, né? Que vem também da ideia de enriquecimento da base de dados, né? Gerar ali instâncias que não estão na base de dados inicial, né? Que faria ali a ideia de um sonho, né? Porque você, por exemplo por que você sonha que um tigre está te atacando e você está morrendo por conta do tigre, né? Porque justamente é uma forma do seu corpo treinar você pra uma situação real, né? Que vem acontecer Então é uma coisa que nunca aconteceu você nunca viu um tigre mas você houve ali uma transferência de informação do tigre, né? Pra um contexto que nem existe, né? Você está criando aquele contexto na sua mente você está treinando pra aquele contexto na sua mente, né? E é isso isso é uma das coisas que falta ainda na aprendizagem de máquina hoje, né? Está começando mas está totalmente em aberto ainda então assim ainda tem bastante área pra evoluir, né? Então vem mais essa ideia de você criar esses contextos ali que não são contextos previstos na base às vezes inclusive pra melhorar a generalização a sua forma de performar ali nos diferentes contextos nas diferentes bases de dados O aprendizado por reforço ele normalmente está mais inserido na questão de jogos você vê isso muito aplicado a jogos porque você tem um ambiente ali tratável, né? controlado, certo? Você não tem um ambiente real ali onde tem diversas variáveis que vão influenciar nas coisas, né? Então, basicamente o aprendizado por reforço pra resumir bastante você faz aqui várias instâncias do passarinho pra quem não conhece esse jogo aqui você tem que passar por dentro dos canos aqui, né? Se você bater você perde, né? Então, você faz essas instâncias e deixa o bonequinho andar ali fazer o que ele tem que fazer dar o controle das variáveis pra ele, né? E vai avaliando isso ao longo do tempo com algum algoritmo de aprendizado por reforço, né? E ali você vai achando ao longo do tempo você vai achando os padrões corretos pra sempre conseguir passar, né? Então, esse passarinho ele vai treinando e vai conseguindo passar, certo? Porque ele tem acesso às variáveis de ambiente também, ele tem acesso aos canos onde estão posicionados e tal ou pelo menos se não tem acesso aos canos ele tem acesso a quando dá game over, né? E aí ele sabe ele vai associar que naquele momento que ele costura no cano houve um fim de jogo, né? Então, ele vai otimizar pra não acontecer um fim de jogo, né? Então, ele vai sempre tentar passar por dentro dos canos ali no meio Então, esse contexto de aprendizado por reforço ele é bastante interessante só que ele é muito é muito fechado, né? Ele é muito limitado ali o contexto normalmente, né? De um cenário que não pode ter muita interferência externa, né? Não é que não é aplicável nessas situações mas é mais difícil de fazer, certo? E aí pensando no cérebro humano em si, né? A gente tem algumas características no nosso cérebro, né? Pessoal A gente tem aqui o reconhecimento de padrões, né? Isso é óbvio A gente é uma máquina de reconhecer padrões principalmente na parte visual a gente consegue reconhecer padrão em tudo quanto é lado a gente olha pra nuvem e vê uma face ver desenhos, né? Então, isso é algo que a gente está conseguindo fazer hoje nos computadores com Deep Learning e com alguns outros algoritmos de computação visual associado com inteligência artificial, né? Mas já está bem mais desenvolvido do que outras situações mas a gente tem outras abordagens no nosso cérebro que não são tão muito bem mapeadas ainda dentro do contexto de IA, né? Que seria, por exemplo a transferência de conhecimento que seria o Transfer Learning ali, né? Ele está muito imaturo ainda ele funciona muito pra uma situação de mesmo domínio, né? Que a gente tem sempre o mesmo tipo de dado ou um dado muito parecido, né? Acho que a gente ainda tem muito caminho pra andar ainda em desenvolver ali uma transferência de conhecimentos de forma mais generalista, né? Como, por exemplo um sonho de um tigre ali que eu dei, né? Pra vocês aí anteriormente Então, trazer essa transferência em domínios diferentes, né? Em problemas diferentes em dados totalmente diferentes quanto mais fazer isso melhor a gente vai ter vai se aproximar mais ainda da forma de pensar ou da forma de operar ali do cérebro humano, né? Isso aqui ainda é uma coisa que está faltando muito tá? Está faltando muito na parte de IA Então, fica aí uma dica, né? Pra foco, né? De pesquisa que é, como eu falei, né? Inclusive, um tema que eu trabalharia aí talvez se eu tivesse no doutorado hoje, né? O próprio enriquecimento da criação de dados, né? Que a gente pode aí incluir talvez todos esses três pontos aqui que a gente já discutiu a questão dos sonhos, né? A questão do aprendizado por reforço, certo? De certa forma, né? Que aqui é um pouquinho diferente, mas de certa forma a gente conseguiria trazer essa associação ali E a gente tem também o semi-supervisionado, né? Que também pode ser colocado ali como um enriquecimento, né? Porque você está gerando rótulos novos, né? Então, você está criando isso, certo? Então, é um aumento, né? De novos dados ali da sua base, né? Ou criando esses dados ou imaginando ou sonhando esses dados tanto faz a forma de fazer, né? Mas o ponto é que esses dois últimos pontos aqui eles estão muito menos desenvolvidos, né? Do que o primeiro, né? O rejeição de padrão já está muito mais avançado ainda falta muita coisa e eu já justifiquei inclusive do porquê que é interessante a gente ter padrões de forma diferente de encontrar padrões, né? Ainda vai ter muita coisa nesse sentido, obviamente a gente tem muito caminho para andar ainda mas com relação a esses últimos dois pontos aqui a gente está muito mais avançado em reconhecimento padrões do que esses últimos dois, né? Então, são focos ali de estudo dentro da IAR, né? Que são focos quentes ali que eu diria para se ter uma abordagem de pesquisa hoje, né? Então, mais algumas dicas aqui a gente está quase terminando já seria trabalhar aí no contexto de classificadores morfológicos, né? Desenvolver mais a questão, certo? Porque, obviamente se for comparar o tempo de desenvolvimento de outros classificadores com os morfológicos não tem como nem fazer essa comparação, né? Os outros já estão sendo utilizados e desenvolvidos há muito mais tempo, né? Os outros paradigmas de aprendizado Então, obviamente para ter ali uma coisa bastante competitiva precisaria de bastante tempo e esforço, né? Para melhorar ainda mais Combinar ali outras técnicas, né? Fazer ali classificadores híbridos, né? Que a gente tem muitos exemplos disso na literatura, certo? De repente até combinar com as redes neurais Por que eu digo redes neurais aqui? Porque já são é o tipo de algoritmo que roda eficientemente na placa de vídeo hoje em dia, né? Já tem várias bibliotecas para fazer isso de forma eficiente, né? Então, às vezes talvez não seja interessante dar murro em ponta de faca, né? Talvez seja interessante reaproveitar isso e trazer um contexto diferente ali de um outro tipo de classificação, né? De uma outra abordagem de reconhecimento de padrões para dentro da rede neural, né? Fazer uma coisa um pouco indiferente Então, mais uma dica, né? Esse algoritmo da distância que eu mostrei para vocês ele não está feito para 3D, né? Aquele algoritmo da distância octogonal, né? Ele está feito para 2D apenas, tá? Então, fica aí a dica e também, inclusive para quem quiser fazer a generalização para 3D Eu tentei ali por um período pequeno, né? E acabei desistindo porque muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas não imagino que seja tão difícil, tá? Mas, obviamente, precisa de algum insight ali alguma visão diferenciada para conseguir chegar nele, tá? Então, basicamente, é pegar aquele algoritmo que eu mostrei para vocês ali o algoritmo discreto, né? E trazer ele para o contexto 3D, né? Que aí a gente conseguiria calcular, por exemplo, a distância de modelos 3D, né? Enfim, vou até dados de voxels, né? Que são pixels 3D, né? Que é muito usado em imagens médicas, por exemplo, né? Scanners ali de tomografia computadorizada entre outros. Inclusive, testar mais o contexto dessa distância em várias questões de IA, né? Enfim, tem muita coisa aberta nesse sentido. Levar outros modelos de classificação para a placa de vídeo, né? Então, aqui, ó. Esse aqui eu comentei ao longo da apresentação toda, né? Esse aqui é muito importante. E eu acho que não é feito da forma que eu gostaria que fosse, né? A gente acaba dando muita atenção ali para a rede neural. Às vezes, eu acho que é até além do que deveria, né? Acho que deveria ter um pouco de foco também a mais nos outros modelos, né? E, de repente, tentar desenvolver isso aqui, certo? Quem sabe um dia a rede neural já não vai ser mais o principal modelo ali utilizado. Pode ser, né? Então, também tem muita abordagem aqui para pesquisa e trabalhos nesse sentido, né? Trabalhar ali no Transfer Learning, né? Que é, enfim, como eu já comentei, um tema bem interessante, certo? E ainda muito incipiente, muito fraco ainda. Ainda tem muita coisa para trabalhar. Trabalhar no aumento de dados ali, no enriquecimento de dados, como a gente já conversou. Trabalhar nessa questão de sonhos que está dentro dessa questão do... Pode estar dentro da questão do enriquecimento. Pode estar, né? Eu coloquei aqui como uma definição inclusiva, né? Mas não... Pode ser que a gente consiga fazer alguma coisa que não seja somente enriquecimento de dados, né? Dentro dos sonhos ali. E o próprio precisado por reforço também, que já tem... Já é um pouco mais trabalhado do que outras questões que eu comentei aqui, mas ainda tem bastante coisa para fazer. E trabalhar em compressão de dados, né? Porque a compressão de dados, às vezes, é um tema muito esquecido por todos, né? Mas a compressão de dados, ela está intimamente ligada ao reconhecimento de padrões, né? Então, se a gente consegue reconhecer padrões de forma melhor e mais eficiente, a gente consegue fazer uma compressão melhor, certo? Então, as duas coisas estão muito ligadas e tem prêmios com relação à compressão de dados aí, né? No contexto científico, né? Enfim. Então, é uma coisa bastante interessante, né? Mas que não se fala muito no Brasil, tá? Então, eu estou levantando essa bola aqui, de repente, para alguém que tem interesse, né? Eu acho que tem toda a relação ali com a parte de IA e toda a parte de reconhecimento de padrões, certo? E algumas dicas aqui com relação ao doutorado, né? O que me levou a fazer ter essa abordagem nova, tentar fazer alguma coisa realmente nova ali durante o doutorado, né? Primeiro, vontade, né? Isso aí foi a vontade de conseguir fazer uma coisa diferente. Já tinha essa vontade há muito tempo, desde a época da adolescência, de trabalhar com a parte de IA. Não sabia como, não sabia por onde. Fui me virando, né? Ao longo do tempo ali do mestrado, doutorado e achando os caminhos. Não fui orientado ali por, sei lá, por alguém da minha família. Então, foi tentativa e erro, né? Então, é tentar ver, tentar achar os caminhos, estudar, tenta de novo, não deu certo, tenta de novo, várias tentativas não deram certo, né? Mas meu objetivo principal sempre foi trazer alguma coisa de diferente ali para a parte de IA, né? Tentar puxar um pouquinho mais o limite, né? Então, para fazer isso, eu sugiro ali que vocês tivessem sempre um plano B, né? Uma alternativa ali, certo? Então, por exemplo, no meu mestrado, eu trabalhei com segmentação de gordura cardíaca. Então, esse era o meu plano B ao longo do doutorado, né? Eu poderia continuar trabalhando naquilo, melhorar as coisas que eu tinha feito, talvez abordar de uma forma um pouco diferente, né? Esse era o meu plano B, né? Então, eu pensei que eu ia gastar um tempo tentando as novidades ali, certo? E se não desse certo, se não estivesse caminhando, aí eu ia voltar para o plano B, né? E fazer o plano B, certo? Então, eu me coloquei em um limite de tempo, né? E trabalhei bastante, né? Para tentar conseguir alguma coisa. E a partir do momento que eu fui conseguindo alguma coisa, aí eu fui dando prosseguimento, trabalhando com aquilo ali de forma mais com afinco, né? Então, minha dica seria ter esse plano B, né? Porque pode ser que não dê certo, né? A gente tem ali a questão de fazer algo mais novo, né? Diferente. Tem o risco associado, né? Tem o benefício e tem o risco grande também associado. Pode ser que não dê nada certo, né? E aí você fica perdido, você pode acabar vindo a perder ali o doutorado, né? Ou até o mestrado, dependendo. Porque você não achou uma situação, uma alternativa, né? Um plano B, caso o primeiro tema não venha a dar certo, né? Então, começar também o mais cedo possível, né? Porque, obviamente, se o negócio é difícil, se é arriscado, se é novo, vai te dar muito mais trabalho. Então, se você demorar pra fazer ficar enrolando, não tem condições, né? Você tem que fazer o mais rápido possível e correr atrás, né? E tentar conseguir esses dados, se bobear, se puder, antes até do doutorado, antes das disciplinas, né? No meu caso, eu, particularmente, quando fiz doutorado, né? Eu não trabalhava, tá? Então, eu repusei várias ofertas ali de trabalho ali pra me dedicar exclusivamente ao doutorado, né? Não é que é impossível fazer trabalhando, né? Conheço muitas pessoas que fizeram ali com excelência, né? O doutorado e o mestrado trabalhando, certo? Mas eu tenho certeza que aqui, pelo menos, eu não conseguiria fazer a quantidade de coisas que eu fiz durante o doutorado se eu estivesse trabalhando, tá? Então, assim, eu escolhi, particularmente, viver com pouco ali durante aquele período, né? Poderia estar ganhando quatro, cinco vezes mais do que eu ganhava, né? Hoje em dia é um pouco mais difícil de fazer isso porque as bolsas estão bem mais, não compram mais do que eu comprava antigamente, né? Estão bem mais difíceis ali de trabalhar com aquilo, só viver com aquilo ali, né? Mas, ainda assim, talvez essa dica aqui se relaciona com a questão de, de repente, trabalhar menos, né? Pegar uma jornada reduzida, certo? Porque, obviamente, não é que é exclusivo, mas, obviamente, se reflete ali na qualidade do seu trabalho, né? Então, eu escolhi ali viver com pouco, né? Eu não queria ganhar cinco vezes mais, né? Ou seis vezes mais que eu ganhava, eu fiz ali a escolha, né? Óbvio que não foi legal durante aquele período, mas faz parte, eu acho que uma coisa leva a outra, não tem jeito, não tem caminho, não tem atalho nesse sentido, né? Tem que trabalhar mesmo. E uma dica também que eu recomendaria fortemente é vocês tentarem, principalmente ao longo do doutorado, né? Tentar sair do país, né? Tentar buscar algumas bolsas de sanduíche, certo? Porque isso aqui é muito interessante, principalmente na parte de desenvolvimento do seu texto, né? E amadurecimento ali da parte teórica e tal. Então, isso aqui me ajudou muito, tá? E eu recomendaria fortemente que vocês fizessem, principalmente para um país aí que não, que fale em inglês, né? Que não seja, talvez, o diálogo principal o inglês, mas que trabalhe em inglês, né? Que tudo seja feito em inglês. Para vocês conseguirem ter um desenvolvimento nesse sentido de texto, né? Talvez não com a parte teórica, mas no texto, para mim, pesou bastante, tá? Então, é uma dica aí. Sempre buscar. Eu acho que vale muito a pena, tá? Conversar sobre o seu tema com outras pessoas ajuda muito no desenvolvimento, tá? E aí, para finalizar, galera, eu estou colocando aqui duas frases, essa última aqui é do Pancaré, né? Que eu coloquei na minha tese. Vou começar por ela, né? Na verdade, não preciso ler, né? Está escrito aqui, mas o contexto aqui é justamente a forma que eu pensei durante o doutorado, né? Então, a gente... Eu tive que ser muito criativo, eu tive que pensar diferente, né? Então, só dessa forma vocês vão conseguir criar coisas novas. Não tem como vocês conseguir esse tipo de coisa se vocês não tentarem fazer diferente, né? Então, vocês têm que ter intuição, vocês têm que ter... Pensar diferente, têm que tentar fazer... Exclusivamente pensar diferente, né? Você tem uma forma... Tem um negócio feito de um jeito, você faz da forma oposta, né? Então, é basicamente assim. Tenta, né? Nem sempre vai dar certo, mas é uma tentativa e erro. E aí tem uma citação aqui que é, inclusive, de um desenho japonês aí, que eu não vou citar o nome para não estragar a experiência de alguém que venha ver aí. Quem conhece, com certeza, vai saber de onde quer. Mas eu sei que é a citação final de um desses desenhos aí. Que não foi dito em contexto científico nenhum, né? Não tem nada a ver com ciência, né? Mas eu acho que essa frase aqui, ela resumiu muito o meu trabalho ali durante o doutorado, né? E é uma... É basicamente... Virou basicamente o meu lembro de vida, né? Porque se vocês pararem para pensar, muita coisa que aconteceu ali, que inclusive comentei com vocês aqui ao longo da apresentação, né? A questão da distância e outras coisas, né? Vieram desse tipo de pensamento aqui, né? A tradução aqui... Foi eu que fiz, tá? Mas é mais ou menos isso que ele diz aqui. É um pouquinho diferente, porque tem uma dupla interpretação aqui. Uma dupla interpretação em alguns casos, né? Algumas palavras aqui. Mas é basicamente para aproveitar os pequenos desvios, né? E na frase diz que por lá está rolando, né? Está acontecendo alguma coisa melhor do que você quer. Ou o que você procura, né? Então, isso aqui teve uma... Essa frase, na verdade, eu trouxe ela para a minha vida depois, né? As coisas que aconteceram ali no doutorado. Mas muito se resumiu a isso, tá? A questão da distância foi uma coisa que veio extra, que eu divergi um pouco do meu caminho principal ali para ficar trabalhando naquilo, né? Mas que me trouxe muitos frutos, né? Não só aquele outro trabalho que eu mostrei para vocês, mas como um trabalho esse ano também, e outras N coisas aí que vieram associadas a isso, né? Então, eu acho que para finalizar, é para tentar deixar esse pensamento aí na cabeça de vocês, né? para aproveitar essas saídas ali da normalidade, né? E tentar focar nessas experiências ali no contexto científico, tá? Estou trazendo essa frase para o contexto científico, né? Talvez não como um caminho principal, né? Mas como uma alternativa. E talvez vocês encontrem alguma coisa bem interessante lá que vocês não estavam esperando, né? Meu ponto é esse. Certo? Então, pessoal, é isso. Esse é o último slide. Agradeço aí a atenção de todos, né? Passei um pouquinho, Elisa, mas está quase certinho. É isso aí. Está quase certinho, Eric. Muito obrigado. Parabéns pela tua palestra. O pessoal aqui comentando comigo, fora o que está rolando no chat, né? Como você é didático, como você é claro nas suas apresentações, né? Então, você está duplamente de parabéns pela pesquisa e pela forma de apresentar. Tá certo? Vou te passar umas perguntinhas aqui, coisa simples, né? Até porque a gente já está meio com a corda no pescoço. Vou pegar aqui uma que é mais direta, né? Que é bem técnica, que o Victor pergunta. Se você computa a distância de Hausdorff na métrica euclidiana ou se usa a sua própria métrica, a métrica que você propôs? É uma ótima pergunta, porque eu não usei a métrica que eu propus. Inclusive, é um trabalho em aberto aí para quem quiser fazer, tá? Faz total sentido, né? Porque justamente está dentro desse mesmo contexto de placa de vídeo, né? Eu já pensei estar anotado para fazer aqui, mas infelizmente eu não consigo fazer. Eu não consigo tempo para fazer tudo que eu tenho anotado, né? Eu tenho um zilhão de coisas anotadas que eu não consigo fazer. Mas, com certeza, esse seria ali um trabalho muito bom, né? Um próximo trabalho muito bom aí para quem quiser fazer ou se não fizerem eu vou fazer em algum momento, né? mas nesse artigo em específico que eu comentei aqui eu não estou usando ela eu estou usando a SUP, né? Que é a distância quadrangular, né? Na verdade. Eu estou usando a SUP, né? Que é a máxima ali entre os dois valores. Então, é a Suprema, né? Se chama de Suprema, o SUP, enfim. Então, nesse contexto aqui eu estou usando ela porque, não sei, na verdade é porque foi por questão de comparação esse trabalho aqui foi por questão de comparação, né? Com os algoritmos com a abordagem que já tinha na literatura obviamente ela não usava a minha distância, né? Ela já usava as outras distâncias que são comumente utilizadas, né? E uma das formas de comparação foi usar ela, né? Então, mas enfim, fica aí a dica para um próximo trabalho também, né? Excelente. E falando em próximo trabalho, uma pergunta até da Érica aqui, né? Que ela falou que na tua abordagem você fez comparação com diversos trabalhos e teve um resultado muito melhor, né? Com 14 pelo menos ali que você listou, né? E, diante disso, você acha que ainda é uma área onde você, nessa questão de melhorar de performance, de melhoria de performance, você acha que ainda há necessidade de outros estudos, né? Você chega a desenvolver pesquisa com alunos nesse sentido? De melhorar a performance da tua solução? Não. Não, porque ainda não consegui. Já teve um aluno fora do Brasil, lá onde eu estive durante o parto do doutorado lá nos Emirados, que ia trabalhar lá com a suborientação do meu ex-orientador lá de fora, né? Mas acabou que não foi para frente também. Mas eu acho que as pessoas não trabalham muito porque é um pouco complexo, né? Então, é difícil. Na ponta do lápis ali é difícil de fazer, né? Mas, assim, já teve gente interessada, mas pela dificuldade acabou não fazendo, né? Mas, assim, o que eu consigo dizer sobre a questão dos experimentos, eles foram experimentos iniciais, tá? A minha abordagem ali foi para provar que é possível, né? Esse era o meu objetivo. Eu quero provar que ele funciona, né? Que ele tenha ali as características boas dele, né? Daquela abordagem. E mostrar que ele funciona com dados, né? Então, esse foi o principal objetivo, né? Deixa eu voltar aqui na questão que estava antes. Essas bases, se vocês olharem, elas não são muito grandes, tá? Então, todas essas bases, elas não são, não tem milhares de dados, né? São bases menores, assim. Porque eu precisava ter uma avaliação mais na mão ali das coisas que estavam acontecendo para eu entender melhor, para ajustar as coisas, né? Então, eu não podia, obviamente, trazer uma base gigantesca para ter estágio de começo, né? A gente estava fazendo uma forma de classificar nova, né? Então, um outro ponto negativo é que, além de ser difícil, é grande também, né? A questão do espaço ali, né? Que eu falei que é um problema. Ele ocupa muito espaço e, por conta disso, acaba sendo um pouco ineficiente, né? Para computar, né? Depois que já está computado, é maravilha. Só vai gastar espaço e vai ser rápido para classificar, mas para computar ali, para treinar, pode ser ineficiente, né? Uma das abordagens que eu achei lá era fazer uma separação de dois a dois, né? De pegar dois atributos e fazer por dois atributos, depois pegar outros dois atributos e fazer por dois atributos. Eu achei uma forma de combinar eles, né? E essa forma aqui que vocês estão vendo na tela é resultado dessa abordagem, tá? Então, houve uma perda de informação nos experimentos que eu fiz ali, ao longo do doutorado, nesses aqui específicos, né? Mas tem como fazer n-dimensional também, só que aí é bem mais embaixo, assim, a situação, né? É bem mais difícil de fazer porque demanda muito mais memória, a placa de vídeo não tem a memória suficiente para fazer isso, enfim, é um monte de coisa ali que tem de limitação ainda, né? Com o passar do tempo vai ter menos, né? Mas é mais ou menos isso, né? Enfim, acho que ainda falta muita coisa, assim. Eu fiz algoritmos bem básicos, na verdade, assim. O que eu queria mostrar era a ideia, né? Eu queria mostrar a ideia e a forma de fazer e os algoritmos que eu fiz são bem básicos. Tem um algoritmo que é meio que a cópia do KNN, tá? Só que aplicado no contexto de morfológico, né? Então, assim, caminhos são infinitos, né? É isso. Com certeza. O pessoal está aqui e está agradecendo bastante, né? A Isela, a Mônica, a Érica, o Valdinei, o Vitor Balestro. A Isela perguntou para a gente aqui se as gravações não ficaram disponíveis, né? Imediatamente após a gente encerrar aqui, Érica, para todo mundo que estiver assistindo, né? O YouTube demora alguns segundos processando e o pessoal já pode reassistir. Ele fica disponível aí enquanto não mudarem as regras do jogo e a gente não retirar do site do YouTube. Ele vai estar disponível para quem chegar e quiser assistir, né? O pessoal que quiser reassistir para que estiver chegando de fora, achar via Google, né? E, Érica, então, eu te agradeço muito, né? Parabéns mais uma vez pela apresentação. É um tema complexo e você... Essa dificuldade aí que você tem para, inclusive, evitar continuidade, a gente compreende perfeitamente, né? Mas, ao mesmo tempo, você conseguiu apresentar de forma bastante clara e bastante simples. Eu acho que esse era o objetivo. Agradeço o convite aí, Viterbo. Muito obrigado. Imagino. E o pessoal aí que assistiu também. Eu quero te dar os parabéns aí também pela tua carreira aí que está começando, né? Mas já está mostrando aí que você vai chegar longe. Obrigado, Viterbo. Muito obrigado. Então, é isso, gente. Boa noite. Pessoal que estiver assistindo a gente ao vivo aí. Lembra que semana que vem tem mais seminários, está começando o curso de metodologia. E quem tiver chegado aqui agora por acaso, né? Procurem ver os outros vídeos, curtir o nosso canal. Está certo? Ô, Viterbo, só um comentarzinho, rapidinho. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, pode entrar em contato, está mandando um e-mail, não tem problema nenhum, perfeito? Só isso mesmo. Me dê um contato direto se vocês não googlarem e não acharem aí o link do... Vocês acham fácil aí. É, pois é. Se não achar, manda um e-mail para a gente e a gente vai também ter prazer em botar vocês em contato. Pessoal, boa noite.